Música Chegada aí de Ciro Gomes, o próximo presidente do Brasil Ciro, Ciro Sábado que vem, lá em Caxias, nós vamos realizar uma carreata Convida o povo lá pra participar com a gente Gente, querida de Caxias, uma das cidades mais importantes do interior do Nordeste Eu não posso estar aí pessoalmente, mas sou muito agradecido Sábado minha turma toda vai se juntar, fazer uma carreata Vai lá, leve sua bandeira, vamos ajudar o Brasil a mudar E melhorar a prioridade pro Nordeste Senhor presidente, é isso